Olá, boa noite. Meu nome é Jane Santana, eu sou psicóloga, psicofedagoga e trabalho com terapia, né, de casal e família. Conheço o Alassi desde o primeiro simpósio de saúde quântica em 2019, lá no Centro de Convenções, no Chevrolet Hall, e amei. Então, depois disso de conhecê-lo, né, eu fiz tudo possível para participar do evento de hoje aqui no Espaço Mutirou, em Olinda, na Rua do Bom Sucesso, perto do Homem da Meia-Noite, e amei. Tanto o espaço como todas as pessoas do evento e o que o Alassi trouxe para mim para que eu agregue, que eu aumente meus conhecimentos na minha prática profissional, na minha vida familiar e de um modo geral em tudo, né. Amei todos os momentos, as dicas. Entrei uma Jane e estou saindo outra Jane, né. Eu agradeço a todos, especialmente ao professor Wallace, a irmã dele também, né, de Lene, por todo esse acolhimento. Muito obrigada, né. Serei sempre grata ao Wallace e à equipe dele. Muito obrigada. Boa noite.